Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui eu preparando um capa de lombo suíno, tá? Cortei assim, é 600, quase 700 gramas de capa de lombo. Aqui tem duas cebolas pequenas, um pimentão amarelo e um vermelho. E aqui está o cheiro verde, que eu vou cortar ainda. E aqui o alho. Vou usar banha mesmo, para refogar o tempero. Quitei o alho ali, agora vou colocar a cebola. Refogando aqui, coloquei as duas cebolas. Vou dar uma douradinha aqui. Para quem não sabe, olha, como aqui não tem 700 gramas de carne, eu vou usar essa quantia de sal. Para cada 1 kg de carne, vocês colocam uma colher rasa de sal de sopa. É o suficiente, tá? Como aqui não tem 1 kg, eu vou pôr essa quantia. E depois, se precisar, eu acrescento mais. Como eu estou colocando bastante cebola, pimentão, pimentão vermelho e amarelo, ele é adocicado. E aqui eu já refoguei, agora vou colocar os pimentões. E vou deixar cozinhar por 7 minutos na pressão. Aqui eu estou refogando um arroz, um alho, só alho, não coloco cebola no arroz. Tenho uns 4 dentinhos de alho aqui para ir furar. Agora vou colocar, coloquei só um pouquinho de alho, vou colocar na pressão agora por 7 minutos. Uma dica que eu vou dar para vocês, aqui eu coloquei uma água aqui, ó, e eu vou esquentar o feijão. Daí eu coloco o feijão quando a água já está fervendo aqui. E aqui está ficando quase pronto a capa de lombo, suíno. Aí, agora eu vou pôr o feijão aí. E ficou assim o meu arroz, ó. Eu não mexo o arroz para cozinhar. Quando a água secou, eu coloco mais um pouquinho e abaixo o fogo e deixo lá. Cozinhou, eu desligo o fogo e deixo uns 5 minutos quieto lá. Não mexo depois que eu venho mexer. E daí fica esse arroz assim, ó, soltinho, ó. E aí eu coloquei o feijão. E se você quiser também, se você ver que esquentando o feijão vai diminuir o sal, você coloca um pouquinho de sal na água, ó, já, para ferver e coloco o feijão para esquentar. Aqui, ó, agora eu vou deixar ferver para ficar bom. E aqui, gente, tem uma rúcula aí. É pouquinha. Estava bem estragado. O calor não está deixando os alimentos ficarem mais dias na geladeira. Está estragando fácil. Aqui é uma alface americana. Ali é um tomate. E aqui é um pepino japonês. E eu vou guardar assim. Vou servir assim. Cada um tempera a gosto no prato. Porque se eu temperar, vou jogar fora. E essa não é a minha intenção. E aqui está finalizado a carne. Depois que eu tiro a pressão, eu deixo dar uma fritadinha. Está vendo? Lá está fritando. E o massinho de cheiro verde. Eu piquei tudo e vou congelar ele. Para a hora que eu precisar, eu tenho já pronto. E o feijão está aqui fervendo. Gente, uma dica que eu vou dar para vocês. Estão vendo toda essa bolha na lateral aqui? E vai fechando uma espuma no meio, tá? Você está vendo essa espuma ali? Enquanto tiver essa espuminha no feijão, quando estiver fervendo, vocês não apagam o fogo. Não pode ter essa espuminha aí. Enquanto tiver, não está bom para desligar o fogo. Essa é a minha dica, tá? E aqui está finalizado a carne, gente. Espero que vocês gostaram dessas dicas aí. Se inscreve no meu canal que eu ia acertar com vocês. Dá um joinha se gostaram. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!